É chavada neles! Júnior Calado Produções Senhoras e senhores, vamos prestigiar o show de chavada Joga a mãozinha pra cima aí! É o Passat na tua cabeça Tá longe aqui É o Passat na tua cabeça Alô Cabelema! Tá longe aqui Apaga a luz que a chavada vai rolar Vai rolar, 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 vai rolar... Explode o barculha Eeeh Chaca a mão pra cima, chaca a mão pra cima, vamos, 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 vamos É batidão, é batidão, eu vou chamar, eu vou chamar e ele vem, 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 vem Vem, 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 vem Sassamoral, hoje a gente vai chegar aqui, cabalhema, esse gentil Mas quem tá feliz da vida, bota o bracinho no seu Deixa em cima, deixa em cima, Sassamoral, hoje eu senti que a gente chegou em Cabalhema Estou legalizado hoje Esse carro veio daquele jeito, perseguido Legalizado, tá legalizado Esse carro veio daquele jeito, meu irmão Era tanta gente seguindo, tanto na direita como na esquerda, moleque doido Mas a pegada é desse jeito, não Só quem tá feliz, joga esse bracinho lá em cima E deixa lá em cima, e deixa lá em cima, e deixa lá em cima Aí eu vou logo perguntar Só quem é passadeiro de Cabalhema dá um grito Só quem é passadeiro de Cabalhema dá um grito Agora eu pergunto Quem confia naquele lá em cima, deixa o bracinho no céu E batindo a palminha, e batindo a palminha Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser Pra começar a Sassam A chavada vai pra direita A chavada vai pro lado esquerdo Centraliza Por que essa pista tá mais do que livre pro passate, moleque doido 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Chavada 1 Chavada pra direita Chavada pra esquerda Toma, 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 toma Chavada pra direita, chavada pra esquerda Chavada pra direita, chavada pra esquerda Bota pra atropelar, bota pra atropelar Bota pra atropelar, bota pra atropelar Vem pro Passat, voo po Passat, voo po Passat Vem pro Passat que não tem massagem Vai, vai, vai E se eu perguntar-me aqui Só quem é vida louca bota o bracinho pro céu que a gente quer ver Quem é do clube do remo deixa o bracinho em cima Quem é do paisano deixa o bracinho em cima Mas quem tá afim de curtição no passar te dá um grito Toma, 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 chama-se Chavano 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 Chavada, chamando Pega a chave e mete, vai 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 É batidão, é batidão, é batidão Esse Passate Passate moral Passate moral Passate moral Passate moral Passate moral Eu já tô mil graus, meu irmão, eu já tô mil graus E essa pista tá mais do que livre, já sai não Mete vinho aí, mete vinho aí, mete vinho aí Agora morre, 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 morre Chafada Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o baile do Passat primeiro Tu já sabe qual é, o baile do Passat lá só tem Passatê Vamos pro Passatê, tá tudo bom Pela de vinho, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Vem pro Passatê Senta, 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 senta Sassá, só quem é de Castanhal, bota o bracinho em cima que eu quero ver Só quem é de Castanhal aí A galera que vem de Castanhal aí, bota o bracinho em cima que eu quero ver Nessa porra aqui, meu irmão Representa, representa, hoje aqui em Capanema E quem é de Capanema, bota o bracinho no céu que eu quero ver Isso, deixa aí em cima Bate com a palma, palma da mão Tá ali, Chavada, tá ali, Chavada Chavada Quem é Passatê? Vai pro Passatê Quem é Passatê? Vai pro Passatê? Vai pro Passatê Deixa lá em cima, deixa lá em cima Moleque doido É mãe, é mãe, é mãe Eu tô sentindo que vai ser Passatê é louco Passatê é bagulho Passatê é bagulho Dentro do carro Palidão Mostra pra sentar Senta, 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 senta Tá contigo! E a pressão subiu Alô, Job, sou meu amor Solteiro, novamente eu tô zen Solteiro, novamente eu tô zen Solteiro, novamente eu tô zen Só quero beijar se sente perto pra ninguém Nossa, cabeção Travou o computador Puta que pariu O papo reto Esse Passat é legalizado E tá liberado pra rolar em todo o Brasil Sassá tá contigo! Passat é legalizado, rodando em todo o Brasil E os Passatêro Tem moral, ele tem moral Tem moral Eu vi o mano tentado na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína Bolado naquele clima Contando o bucho a cá Peraí, peraí Chama aí, chama aí, chama aí Ó Chama que ela vem Chama que ela vem Eu vou pro balingar Oi, oi, oi Viva de infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Vem, vem! Deixa no batidão, vai! Salsam! Sabeia tudo, vai! Quero ver... A onda é seu prefeito Pra você, é pra você Meu calado, produção Toma a matina, toma a matina Toma, 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 toma Vou fazer uma putaria no sapatim, no sapatim Eu e você e as suas amigas no sapatim, no sapatim O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia... Oh, meu irmão! Só que tá bebendo whisky aí, peguem essa garrafa de whisky É de trinta ou é de cem? Me fala aí, negão, me fala aí E falsificado em trinta contas Conhece, conhece, conhece Conhece, conhece É, nós é banditua e nós não namora É! Nós é banditua e nós não namora Nós é banditua e nós não namora Nós é banditua e nós não namora Taca mudão, passateira, vai! Alô, família Milgrão! Taca o rameidão, aí! Alô, Capanema! Hoje eu tô me sentindo em casa, em Capanema Veja aqui, ó Realmente, que receptividade! Que carinho enorme! Obrigado, passadeiros! Caldo de aranha! Com chave, com aranha! Pega, chave! É nóis! Alô, pedreiro! Tá de cara trancada e eu já sei o porquê Obrigado, meu parceiro do Malzinho Tá aqui com a gente! Alô, meu pítimo! 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 O Luciano, passateiro da na área! O Michelzinho, também GTM de Santa Maria! Obrigado, viu? Com saudade do Luciano! Alô, Luciano, é nóis! Não quer conversar E uma foto antiga no meu texto Obrigado, nosso parceiro do Lucinho Clebão, também tá na área! Atitude! Falou, negão do pastel! Valeu você também, garoto com a gente! Não vem do Malzinho Alisson! Se você me contigo, onde estou? Toda teria aí peso, meu irmão! Falou, no J. Rodrigo! Chefezinho do Bíblio Chefezinho considerado Toda família, caldo de aranha, brinquedo pela vida Todo nosso equipe bate forte Meu amigo Ricardinho, toda a galera aí Obrigado de coração! Tamo junto! Amor, eu sei que eu falhei bem Amor, eu sei que eu falhei bem Não tem com ninguém, não! Mas vamos tentar conversar Toma, toma, toma Família, dá meu grau Família, dá meu grau Meu grau, meu grau Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Obrigado, meu amigo chinês Ele, o Ronaldo, o Emerson A galera do São Cristóvão Valeu, valeu! Hoje eu vou virar Ah! Uh! 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 Alô! É que acontece aqui Sassá Moral... Onde tem que calnet total? É que eu vim, meu? É daquele jeito Que eu vim, meuache É daquele jeito Que eu vmi, meu Alô Moinha que tu já sabe, viu? Uh! A hora é essa! E Ele Dá Valor Sassá Ele Dá Valor Passar de Moral Um Faja Susson, hoje eu vou virar Um Faja Susson, hoje eu vou virar Um Faja Susson, hoje eu vou virar Um Faja Susson, Alô Bor Julia Alô Boris Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou ficar loucão Grande Passat Moral Ten Se eu fecho os olhos minha mente desenha você Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem Quem sabe solta a voz alta? É Vai a prazer, vou ficar com três Oh meu Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Corrê Valeu menor, espero te dar Valeu menor Só quem é de Capanema joga a mãozinha pra cima aí Everybody's going to the party We had a real good time Inboida 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 Dancing in the desert Blowing up the sunshine Inboida Alô Charles Alô Danilo Cadê o Jaja? Cadê o Jaja? Só quem tem um isqueiro Quem tem um isqueiro, quem tem um telefone Produção Por favor Essa luz aqui O responsável pode apagá-la Essa luz aqui Por favor Isso Quem gosta de fazer fumaça Joga a mãozinha pra cima E vai balançando pro lado e pro lado Joga 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 pro lado e pro lado We gon' rock it till the wheels fall off Alô Júlio Viana Vamos que vamos Abissumete Luzinho Bora Robert Bora o William Sinto uma grande vontade de chorar Nossa senhora Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria Canta De uma cela num pátio de um presídio Aperta o cinto aí, porra Joga a mão, Brasile, bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Tá ali, chamada Tá ali Nego, trama Dinheiro, problemas, inveja Luxo, fama Esse nego, trama, era desgueado mesmo, viu? É, parado No bailão Ela com o poposão E o poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Vai ser papapapa E, e, sassá Sampleia legal, garoto Tchau Na piccadela Vai, vai, vai Perereca Vai, vai, perereca Vai, tá, piccadela Foi treta aqui na favela E tá pronta pra ser cobrada Os chamantes da dança aqui do lado direito do Passat Eita, cabeção, parada é essa aqui, ó Eu vou pro baile da Galhão Eita, porra Te vejo no baile, já chego saando Do jeito que você gostar Eu te deixei citar Eu te deixo pro meu te dar essa proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Só viçar pra galera aqui, Marinho Toma, toma, toma A volta do Passat em Capanema Toma, toma Dia 18 de maio Toma, toma, toma Arena Toma, toma, toma Carlos Gomes Toma, toma Junto com o Super Pop Live Toma, toma O nosso mega encontro aqui em Capanema, hein Toma Pode aguardar, Sassamorado Toma, 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 toma E a mulher que tá solteira vai mexendo o Rabedon Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não vem de namorar, tu gosta dos carinha que não presta Não vem dano de maluca não, é só um pente que rala mozão Batidão, 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 batidão Eu vou mandar uma desviada, uma do momento não passa de manau, tem cheguinho Então, 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 só quem tá feliz aí, joga esse brazinho lá em cima e vai batendo na família agora, agora Eu vou para na gaiola O que ele gosta vai ficar chapado Toma, 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 toma só gostosa Toma, 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 toma só gostosa Toma, 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 toma só gostosa Valeu meu parceiro Patrick, você também tá ali do ladinho, valeu garoto Obrigado pela vida, tudo junto Jonathan, a Gleice, dando um chavado o casal tem aqui do ladinho, valeu, valeu, valeu Bota, 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 bota nela, bota tudo nela, bota tudo nela, bota tudo nela assim Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente, enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Alô, Alisson, o zagueirão e a sua passadeira Bota, 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 bota Fala meu parceiro DJ Rodrigo, Alô Jefferson considerado Toda a galera do Caldo de Aranha, tá todo mundo com a gente aqui, ó Valeu, hein, tá todo mundo na hora, e a sassão Fala, bota, 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 bota Fala, bota, 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 bota Paulo Esa aqui, vou saber que é mesmo, vou mandar Pode mudar, pode mudar, vou tomar Se falar mal, é sinal que nós é bom Porque se nós não fossem nada, nego não falava não Pata na alta, tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem Só surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua Só surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filhas da rua E abandona na rua Alô no Ica Taca bebida, depois taca pica Taca bebida, depois taca pica E abandona na rua Alô amantes do Nelo de Valeu, valeu A galera da camisa Tá todo mundo com a gente, pode crer Cafézinho da família Nunca, nunca tem Tá aqui Mas ela quer os envolvidos E 5, 7 Ela quer o passageiro Ela quer, ela quer Ela quer tudo, ela quer tudo Tudo, tudo, tudo É o Pique Da festa do Jerry Smith É o verdadeiro fundo Alô Rafael da equipe Equipe Selva tá na área O Jamantista dança aqui Nossa senhora Nossa senhora Que absurdo Tá com o rabetão Com força Com força Sassá Vamos convidar a galera Para o aniversário Do nosso promotor Cabeção Dia 25 Meu irmão De maio E a galera vai curtir Com certeza Passar de marotê Junto com O grande Crocodilo E o Jerry Smith Vai ser uma super festa Né Cabeção Lá em Belém Na Via Show E tá todo mundo Convidado ao aniversário Do Cabeção Cabeção Comprada O que nós tem que ter Pra conquistar Mulher solteira O que nós tem que ter Fala pra mim hein Robert Mulher solteira Luanzinho do dia Mas aê Passagem na Dois A dois A dois A dois Passagem na Cadê A parada é essa aqui Alô meu repórter Madson O paparazzo Do Passagem Sassá Só quem tá solteira Põe a mãozinha pra cima Aí Põe a mãozinha pra cima Aí Olha o vale-fugue Do Passagem Desviado Toma Toma Júnior Calado Produções